Durante 18 dias, a cidade de Toronto, no Canadá e outras 16 cidades do país receberam mais de 6 mil atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos. O Brasil ficou em terceiro lugar no quadro de medalhas e cumpriu a meta de terminar a competição entre os melhores. Os Estados Unidos lideram com 265 medalhas, seguidos do Canadá com 217. O Brasil terminou os Jogos em terceiro lugar, com 141 medalhas, o mesmo número conquistado na edição de 2011 dos Jogos Pan-Americanos disputados no México. No Canadá, a delegação brasileira levou para casa 41 medalhas de ouro, 40 de prata e mais 60 de bronze. E a equipe de ginástica rítmica garantiu a centésima medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2015. Essa medalha eu dedico a todos os brasileiros, a todo mundo que torceu por mim. Agradeço a todos. A comissão técnica em especial, que me ajudou muito, me apoiou muito. A Confederação Brasileira e o incentivo do Ministério do Esporte é maravilhoso. É muito importante para todos os atletas. Não se faz atleta em véspera de competição. São quatro anos, são oito, doze anos para fazer um atleta campeão. Eu acho que isso tem que continuar, esse incentivo é muito importante, tanto para as categorias que estão competindo os Jogos, tanto para quem está começando. Isso é muito importante, tem que continuar. Valeu!